Falei pra vocês que esse dia ia chegar, falei pra vocês Qual o dia que me invade? O dia que você ia tirar a barba? Me invade? Não, o dia que nós ia arrumar o para-choque do Moisés Estamos aqui na oficina do Maurício Vou colocar aqui na tela pra vocês poderem saber o endereço Sensacional, brasileiro, trabalhador, nordestino Olha lá, onde é que chama? Olha ali, é mais fácil filmar aqui do que o que bota na tela, né? BRX, seu nome do negócio, Auto Repair 6179708044 Pestanha 315, vocês entenderam, né? Vamos aqui, o Júnior tá aqui com nós, veio pra poder dar aquela força maravilhosa E aqui é a oficina do Maurício Eu já fiz trabalho com ele aqui já de serviço de carro Quando, na Cegonha Véia, quando ele fazia aquela, entendeu? Fazia aqui pra poder arrumar Se tiver algum cegonheiro aí que der aquela ralada no carro Passa aqui, derruba o carro aqui e depois vem pegar Querido? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Só vão estar sehantando de você E olha a quantidade de caminhão parado Quanto você contou, Fernando? Só no Bob Teo, só no Cavolo Eu contei nove Nove caminhão parado Tem muito mais que os que estão engatados Aquele ali, esse caminhão Esse ali, esse branco ali Eu acho que é do Roberto Um brasileiro que está querendo vender Tem um rapaz Que eu conheci aqui, aquele rapazinho Que me ajudou Levar minha carreta para descarregar Primeira vez que o Moses desmaiou Na bela estrada O Philip Está vendendo o caminhão dele Está pedindo 13 mil dólares Pelo menos 13 mil, ele deu 25 mil Ele já pagou seis parcelas É, deu 25 mil Pagou seis parcelas, colocou O Invera no caminhão Televisão, GPS, tudo E está entregando tudo por 13 mil Não quer mais Dizendo ele Que é porque ele tem uma outra área de serviço Que ele trabalha de coisa nova de casa Lá, esqueci agora Arquiteto Eu não conheço Eu só conversei com ele rapidinho Ele mexe com arquitetura Ele falou que tirou carteira de motorista Porque na época da Covid Parou tudo A área dele Ele inventou de aventurar De mexer com caminhão Bom Trabalhou para a vala por um tempo Juntou um dinheiro Com o dinheiro que ele juntou Aqui na vala Ele falou para mim Ele deu de entrada Para comprar o caminhão Que foi 25 mil Ficou alguns meses E agora quer sair fora Tem cinco meses Que não vai em casa, não é isso? Ficou cinco meses na estrada Sem ir para casa Sem ir para casa Sem ir para casa E agora quer sair fora Aí eu estou tentando ajudar ele Ver se ele Se arruma alguém Que queira Dar para ele Pelo menos uns 13 mil Para ele não perder muito E assumir o caminhão dele Falei com o Fernando Que o Fernando estava pensando Em comprar um caminhão também Aqui Falei com o José Lito Também O pessoal Os brasileiros Que eu trouxe para cá Para a vala Mas o negócio Está tão ruim agora Que não está valendo a pena Vamos falar a verdade Nada de mentira Nada de encebação E nada de passar pano Está ruim Sem tampar o sol com a peneira Sem tampar o sol com a peneira A coisa não está boa Eu fiz Você sabe que eu faço muita conta Faz tempo que eu estou ensaiando Eu já tive duas oportunidades De entrar no caminhão Inclusive essa do Filipe Mais uma oportunidade Que eu queria ser aqui Mas realmente A situação está muito instável A gente não Não dá Você não tem segurança Não tem Naquele tempo que eu fiz um vídeo Um tempo atrás falando assim Espero que seja uma onda E não um tsunami Parece que está sendo um tsunami Porque não está dando mais não Nem sei se está gravando esse aqui Está gravando Espero que vocês estão Já vendo nós aí Porque Está geral né Você olha por aí Está para todo lado Até vaga em posto Nós estamos achando a noite agora É O pessoal começa a quebrar Eu acabei de conversar ali agora Com o dono da empresa Sentei com ele Segue ali E falei para ele assim O que está acontecendo? E ele? Ele olhou para mim assim E falou assim Não sei O Pablo e Pablo não sei Ele falou para mim assim Que ele conhece muita gente Muitas outras companhias Porque eles são grandes Eles conhecem outras pessoas grandes também Está tudo quebrando Já quebrou uma pancada de companhia E precisa de quebrar mais Porque senão Vai todo mundo morrer Na praia Então algumas companhias Têm que morrer Para outras sobreviver Infelizmente Para poder balancear o mercado Porque tem muito caminhão Muita companhiazinha Muito aventureiro Que veio do ano passado para cá Que surgiu por causa do momento Do momento Aqui nos Estados Unidos O acesso a crédito É muito fácil Para comprar caminhão é muito fácil Tudo é fácil Tudo é Então essa facilidade gera esse Igual por exemplo Esse contrapé No Brasil por exemplo Caminhão no Brasil O pessoal costuma falar para mim Que é 60% Fica para a despesa De diesel e pedágio 60%? 60% Aqui é 30% Não pode passar de 30% Tem alguém ligando aqui Deixa eu ver quem que é Sou amor Depois eu falo com ele Aqui é 30% Se passar de 30% Você começa a afundar Eu não sei Você viu aquelas últimas contas Que eu te mandei? Começou a dar 35% 37% Chegou a dar 41% 41% É Senhores Estou vindo aqui do futuro Rapidinho Para nós comentar um pouquinho Sobre o que o Fernando Está acabando de falar aqui agora Sobre a planilha dele Né? Para não deixar faltando Estou tentando entrar em contato Com ele aqui Mas ele não está respondendo É porque ele está Preto e branco aqui Ele deve estar dormindo Ele deve estar dormindo nesse momento Está no Loves Dormindo Lá em Franklin Bom, eu vou arriscar E vou mostrar para vocês A planilha dele Para nós conversarmos um pouquinho Sobre isso Porque isso é muito importante Ok? Está aqui Linda Perfeita Maravilhosa Essa planilha do Fernando Adorei E ele colocou toda a planilha dele Desde o princípio Quando ele começou a trabalhar Lá em... Caiu aqui Continuando Lá em Maio Ele começou a fazer isso aqui E mostra tudo Tudo que ele fez Vai que lindo Aí aqui Eu vou passar aqui Para vocês poderem ver Por milha A milhagem dele Por milha naquela época 2,66 2,42 2,65 2,13 Começou a cair Está vendo? 2,69 Subiu de novo 2,72 2,00 2,26 2,33 2,23 Começou a cair 2,12 2,19 Acabou Foi aqui que ele saiu Agora olha que interessante Esse negócio que eu sempre falei para vocês Sobre o... A porcentagem Ele fez essa mesma coisa Ele ainda chamou aqui de Press Tension Factor Que não pode passar de 30% Isso é o Diesel e o TOL Somente Diesel e Pedágio Aí se for acompanhando aqui Ali para baixo Ficou no vermelho Um bocado deles Sempre se alcança Aqui o Press Tension Factor 29 Aqui já ficou no vermelho Foi para 31 28 35 1 28 Está vendo? Está na raspa do cabelo 38 33 32 32 33 31 35 Está vendo? Foi o que ele acabou de falar no vídeo Que vocês estão vendo aí agora É... Eu tentei entrar em contato com ele Para perguntar se esse Diesel Esse valor, esse Diesel aqui É o que ele vê na bomba Ou se ele... Eu não sei Se ele tem... Se ele consegue ver os descontos já Já descontado Porque no meu caso Como eu tenho o meu próprio cartão Eu vejo tudo descontado Então é o valor que eu coloco ali É o valor que realmente eu paguei Nesse caso aqui Eu não sei se ele tem acesso Aos descontos Então eu vou ficar devendo para vocês isso aí Mas está bem alto aqui A porcentagem que ele colocou aqui Realmente está bem alta Só que tem um detalhe Ele está ganhando mais dinheiro do que eu O volume está mais do que o meu 9.550 na semana 8.850 7.350 Está vendo? Só que a porcentagem dele Está alta Porque você precisa De repente Diminuir essa porcentagem Aumentar a despesa Para conseguir fazer um volume maior No meu caso Essa porcentagem aqui Até hoje não passou de 30% Só que o volume de dinheiro que eu faço É menor Então o que está precisando Para poder eu melhorar Eu É aumentar o volume de dinheiro Não adianta você ter uma porcentagem maravilhosa Mas não fazer dinheiro Fazer Aquela mexeria por semana Ah, mas eu também não gastei quase nada Tudo bem Mas o dinheiro que você fez ali Que dá para você pagar as suas contas E sobreviver É isso que tem que pensar Aí deixa eu mostrar para vocês aqui Um pouquinho do meu Agora Vou pegar aqui Desde a época que o O Adamastô Aqui ó O Adamastô 1 Foi a primeira semana Com o Adamastô Ok No Power Only 24% 24.4 Isso aqui É essa primeira coluna Que é diesel Essa segunda coluna Aqui do meio Que é hospedágio Que foi a 566 dólares E aqui é a porcentagem final Vocês podem ver O Adamastô 2 Ó 24.2 22.4 Está maravilhoso 23 29 Aqui já deu uma subida Quase chegou a 30 Teve uma carga aqui em cima Que deu 35.7 Mas a média final Foi 29 26 Aí acabou Foi 6 semanas com o Adamastô A próxima semana Foi misturado Foi o Adamastô E o especial Que eu estou agora Que deu 28.3 A carga especial Minha primeira semana De carga especial Ó quando é que foi 29% Aí eu pergunto O que é que tem de especial nisso? Por isso que eu falei para vocês Que eu não sei Se possivelmente Eu poderia voltar Para as mãos do Adamastô E fazer o que eu estava fazendo A segunda semana do especial Deu 24.8 Melhorou E eu estou aqui Nessa terceira semana Aqui agora Que eu não fiz nada ainda Que eu não sei ainda Beleza? Só queria mostrar isso aí Para vocês poderem ver Que o negócio não está fácil Mas que nós estamos em cima Assim sabe Das contas Tudo certinho Para poder Não ser pego de surpresa Agora continua Vendo o vídeo aí Então É o sintoma Não dá Não dá Não dá para sobreviver É uma questão de tempo Até você quebrar Então nós estamos Nesse ponto aqui agora Aí você vê Essa caminhãozeira Parada aqui no pátio Aqui Isso é um sinal Eu estou besta de ver aqui E aí o dono da empresa Falou assim também Olha Isso que está acontecendo Vai ter que Acabar em algum momento O governo sabe disso Todo mundo sabe disso Está tudo subindo Os tudo subindo Comida está subindo Aluguel está subindo Casa está subindo O preço das carretas Dos caminhões Continua alto Diesel subindo E os fretes Caindo Como que você explica isso? Impossível sobreviver Eu me vazio A minha curta experiência Para mim tem uma Eu tenho assim Um pensamento básico Eu acho que muito disso Está na responsabilidade De broker É Eles devem estar ganhando E eles tem um controle Do mercado Que a gente não conhece Exatamente Ele pega a carga Aqui por 5 Ele vira e fala Para você Mivardes Carga é 3 Aí você liga Fala Eu quero pegar a carga Não, agora é 2,5 Ele vai vendo Até onde o motorista vai Até onde a empresa vai Até onde a empresa vai Vai aguentar Até onde a pessoa vai aguentar E ele está lá A estrutura dele É muito pequena Nós é que estamos Com uma estrutura Aqui de ter um caminhão Ficar 3 semanas Fora de casa Toda a despesa Que você sabe que tem Como dono de caminhão Você sabe que tem De seguro E de manutenção E de tudo E o broker está sentado Num lugar O investimento dele É o que? É ter um computador E uma mesa E uma cadeira Uma mesa E um seguro Acho que ele tem que ter um seguro Um segurinho E uma conexão de internet Entendeu? E ele vende o que? Ele vende contato Ele vende vento Ele vende a habilidade dele De pegar a carga E repassar E dá-se a impressão Que eles estão abusando Disso aí Dá-se a impressão nítida Que eles estão abusando disso E vai quebrar muita gente Eu já falei isso Olha, deixa eu chamar Alguém me ligando de novo Ah não Deve ser da Vala Bom, vamos ter que terminar Esse vídeo aqui Porque acabaram de arrumar A carga pra mim Eu já tenho que arrancar Esse aqui é o Fernando Muito prazer É o primeiro motorista Que eu arrumei aqui pra Vala Graças a Deus Muito agradecido Que até esse momento Acho que são 8, né? São 8 ou 9 já, né? É, eu acho que 8 A gente tava tudo bem Tudo lindo Todo mundo trabalhando Feliz Até que os negócios Começam a ficar ruim Daí os motoristas Começam a me ligar Um por um Pra reclamar Pra chorar Pra derramar o coração Desabafar Desabafar O que eu fiz? Criei um grupo No Zap Zap Coloquei o nome do grupo De Chora Que É De Grátis Não foi? Exatamente E agora nós estamos todos lá dentro Todo mundo chorando Todo mundo chorando E derramando as mágoas E aí um pega e fala Não fica assim não Não fica tão triste não Pra mim também tá ruim E a gente vai A gente vai Né? Um ajudando o outro Vai aliviando a tensão Vai contando aí Exatamente E vendo que não é só com a gente Que a coisa tá assim De maneira geral É isso aí E vou deixando vocês por aqui Porque eu tenho que fazer a viagem E depois Vá casinha Nós vamos conversando sobre isso aí Pra ir afora Beleza? Deixando vocês por aqui Por agora Tudo de bom Pra quem acompanha Preste atenção Aí sabe mesmo Garota Valeu Valeu Beleza O que é isso? O que é isso?